Dato Neto, ele se explica naquela pergunta dos intangíveis, ele diz, me referi a intangíveis corporativos, valor de marca, políticas de desenvolvimento. O valor da marca e políticas de desenvolvimento está ligado dentro da empresa. É evidente que se a família empresária não investir na empresa, retirar todos os dividendos, todos os lucros, não vão sobrar recursos suficientes para a empresa evoluir. Então tem que ter um bom planejamento estratégico, a família tem que entender o que a empresa precisa para se desenvolver, para crescer. José Mindlin, eu trabalhei com ele muitos anos atrás, ele dizia o seguinte, não existe empresa estacionada. Ou a empresa está indo para frente ou ela está indo para trás, ela não para. Então a família tem que entender que ela deve receber os dividendos e que esses dividendos não devem prejudicar a evolução da empresa. Diego Arbulu, em que momento da empresa familiar é necessária uma profissionalização? A qualquer momento a empresa familiar tem que ser tratada profissionalmente. Se quem está comandando é um profissional de mercado ou é alguém da família, isso é irrelevante. Ela tem que ser tocada por profissionais. Se existe um profissional com a mesma capacidade, um profissional da empresa, com a mesma capacidade de um profissional do mercado, preferivelmente eu gostaria de trabalhar com alguém que tem o sangue da família nas veias, porque essa pessoa não vai sair da empresa por um bônus do vizinho. Então, eu acho uma falácia, alguns que dizem que o melhor é a empresa profissionalizada. É uma empresa profissionalizada com familiares ou com profissionais no mercado. O importante é que ela siga conceitos adequados e modernos de gestão. A Gramari, você poderia citar um caso no Brasil de empresa familiar que você considera um modelo? Olha, existem alguns modelos, eu não tenho um conhecimento profundo, mas de leitura, etc. O Grupo Voltantim, por dois anos, foi considerado o melhor modelo mundial de gestão de famílias e empresas familiares. Então, é muito bonito. O Grupo Gerdau fez uma sucessão muito bem arrumada no último ano. Então, existem sucessos maravilhosos. Veja, é um familiar comandando a empresa, não é um profissional. São empresas internacionalizadas já. Empresas internacionais muito grandes. Agora, é evidente que para a escolha, a pessoa tinha que ter trabalhado, tinha que ter se profissionalizado, tinha que ter muito conhecimento e tinha que querer enfrentar aquele desafio. Então, esses são, para citar, são dois grandes exemplos em que houve sucessão e com qualidade profissional. É possível que a empresa familiar funcione e cresça no século XXI, não é? Esses são dois exemplos. Absolutamente possível. Agora, atrás desse modelo que a gente enxerga na empresa, tem que ter uma família organizada. Sem uma família organizada, em algum momento o estresse vem à tona e mistura problema familiar com problema de empresa, e aí o risco do patrimônio é muito alto. Usando a sua experiência, um exemplo breve, que caso você citaria onde houve um grande conflito e que a sua intervenção conseguiu minimizar ou resolver, e de que maneira você fez isso? Houve um grande conflito onde, e aliás, isso ocorre muito, onde o fundador pediu para que os filhos homens trabalhassem na empresa, independentemente de qualificação ou não, venham desde os 14, 15 anos de idade e venham aqui para a fábrica e vamos trabalhar juntos. E essas pessoas passaram a vida toda trabalhando lá dentro e comandando o processo, foi feita a sucessão e as mulheres estavam fora do processo. Num determinado momento, essas mulheres já com filhos adultos, os filhos homens, descendentes de mulheres, falaram, pera um pouquinho, por que que só os filhos homens, os tios têm direito? Aí começa um monte de coisa, questionar, todo mundo acha que o tio está levando vantagem, todo mundo fala a mesma coisa, é impressionante como cai tudo no mesmo lugar. Então deve ser levada em consideração a equalização, que é a fonte, pelo nosso trabalho, eu e o Meuzia, estamos há sete anos nos dedicando à organização de famílias empresárias, e ficou absolutamente evidente que a essência dos grandes problemas familiares que batem na empresa é a falta de equalização, é o tratamento diferenciado e com privilégio para um ou para outro. Não tem equalização, não tem jeito. E num dos casos que nós tivemos, houve o problema entre as mulheres e os homens, já estavam com advogados, nos chamaram, e havia uma diferenciação clara, homens melhores do que mulheres. Os homens foram absolutamente inteligentes, reconheceram o valor das mulheres, e fizeram um acordo, evidentemente, e as mulheres também aceitaram que eles sacrificaram a vida por aquelas empresas, então eles ficaram com mais, porém não tanto a mais. Então foi pela inteligência da família, a família conversou, olho no olho, não tem coisa melhor. E agora a última pergunta, quais os limites e as liberdades para os familiares em sua empresa familiar, na empresa familiar deles, para que os demais funcionários não se sintam ofendidos? O familiar tem que ter um comportamento adequado. Se ele não tiver o comportamento adequado, e avaliado previamente pela família, antes de colocá-lo na empresa, vai dar problema. Já tivemos alguns casos onde uma moça extremamente competente, com cursos no exterior, adequados à empresa, dois idiomas, inglês e alemão, e ela chegava às 10 horas da manhã, quando todo mundo começava às 8, e quando tinha algum problema com o funcionário, ela dizia o seguinte, eu sou filha do dono. O que nós fizemos? Pedimos para ela ir embora. Ela ficou muito brava, pôs uma pilha de 20 centímetros de diploma na nossa frente, e a gente ficou olhando para ela. Eu falei, e daí, teu diploma? O teu problema é comportamento, não é qualificação profissional. Com esse comportamento você não pode ficar aqui. O pai ficou bravo, ela ficou brava, um tio que ela dizia que perseguia ela, quando ela saiu, esse tio arrumou emprego para ela em uma empresa multinacional, e hoje ela é uma executiva de uma empresa na Alemanha, altamente qualificada, e sabendo respeitar as regras da empresa. Ou seja, tem pessoas que não se adaptam ao modelo de empresa familiar, se elas fazem parte da família. Não se adaptam. Tem algumas pessoas que são arrogantes, e isso é impossível de sustentar, e se insistirem, vão perder os bons funcionários. Funcionário ruim não vai embora, não pede demissão. Quem pede demissão é bom e competente. Então, quando existe essa agressão, você só perde os bons. Não tem jeito. E quem paga a conta? O patrimônio. Custa caro. Tá certo. Carlos Alberto Gramani, muito obrigada pela sua entrevista, pela missão que você nos concedeu, aqui no portal HSM Online. Muito obrigado, foi um prazer. Eu trabalho nesse segmento com muita felicidade, que é o que eu recomendo para todos os familiares, todos os profissionais, não façam o que vocês não gostam, busquem fazer o que vocês gostam, vocês vão fazer com muito coração e dar bons resultados. Isso é muito bonito, muito obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui na HSM, e com os seus internautas. Eu me despeço também dos nossos internautas, agora é meio-dia e três minutos. Vocês participaram conosco do videochat ao vivo, no portal HSM Online. E lembrando que na semana que vem, nos dias 18 e 19, a HSM realizará o Fórum de Gestão de Empresas Familiares, no Hotel Transamérica, aqui em São Paulo. Mais um evento imperdível, e você consegue todas as informações no nosso portal hsm.com.br. Muito obrigada pela participação de todos, e até uma próxima oportunidade.